Como é que a senhora encontrou a educação hoje na Câmara Municipal? Será que você até já passou pela secretaria na gestão passada? É, a gente gostou da educação, eu acho assim, uma caminhada já realizada, os projetos que estão acontecendo, mas algumas mudanças, nós ainda estamos conhecendo melhor, e na verdade não houve transição. Então, de segunda até hoje, nós estamos fazendo a transição de novo. Então, o que estamos tomando... Está com muitas dificuldades contra isso? Não, porque a equipe que lá está, nesse momento está sendo parceira. Ela está repassando os dados, mostrando a real situação. Eu acho que nós não vamos ter mais as coisas. E quanto a creche no município, como é que está hoje a situação? Já deu para ter alguma conta-vaga? Se o município está comportando, tem que ter mais vagas? É, creche no município nunca tem que chegar, né? Sempre há uma demanda maior do que a real. Mas nós já estamos preparando para que, no final do futuro, após o carnaval, a gente possa estar recebendo todas as crianças das creches, dos CIs, da educação infantil, de maneira muito agradável, de maneira muito alegre, para que a gente tenha um CIs de ano de 2019. A faculdade vai ficar vinculada com a... Não. A faculdade, ela não tem o CIs com a Secretaria de Educação. Mas essa nova reforma, ela não vai estar vinculada... Não. Ela vai ficar na divulgação educacional. Separado, então. Você tá dando a... Não.